Chate, vambora! Episódio novo, joguinho de terror, First to Fetton. Pra quem não assistiu, os episódios são independentes, então tanto faz. Mas eu recomendo, tá? Os dois outros episódios são muito bons, mano. Esse Home Alone é muito bom e o Norwood Hitchhike também é muito bom, mano. Agora o que lançou foi o Carson House. Eu não sei exatamente do que se trata, então, né, vambora, mano. Novo jogo. 24 de setembro, chate. É hoje, né? Meu nome é Noah, sou um homem de 28 anos do Meio Oeste. Eu não faço ideia do porquê estar mandando isso, mas eu espero que a minha história possa ser uma lição. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Ah, é, né? Tipo, é tudo... Todos esses jogos são meio que baseados numa história real, né? As pessoas que enviam um e-mail falando e ele faz o jogo, né? Algo assim, né? Fique, fique, fique. Mas eu me lembro desse incidente como se fosse ontem, já que esse trauma ditou uma grande parte da minha vida. Um pouco de contexto. Meu pai era um corretor de imóveis que quase sempre ficava amigo dos seus clientes. Um dia ele chegou em casa e me ofereceu um pequeno trabalho pro fim de semana. Um dos seus velhos clientes iria estar fora por alguns dias e precisava de alguém que pudesse confiar pra cuidar de sua casa. O homem trabalhava como COO, COO, Chief of... Eu não sei, eu não sei esse termo de empresa. Para uma empresa de mídia local. Meu pai disse que o homem me pagaria 100 dólares apenas pra cuidar de sua casa e fazer alguns afazeres básicos. Aceitei a oferta já que eu não tinha nada de interessante pro fim de semana. É cook? É cook? Além disso, pensei que poderia usar o tempo pra terminar meu trabalho escolar. Além disso, eu não... Cara, quanto além disso? Além disso, eu não era fresco sobre de onde vinha minha grana. Poxa, como se fosse, sei lá, como se estivesse vindo de um lugar horrível, né? Meu pai me levou até a casa. Poxa, o cara ia pagar o moleque pra ficar na casa dele lá. E de porra. Eita porra. Pô, tá muito sensível. Mas foda-se, fica sensível assim mesmo. Gente, eu tô preso na lava-roça. Ah. Caralho. Ah, calma. Seu pai não tinha te levado até a casa do cara, por que você tá na lavanderia, mano? Né? Não entendi. Calma, o cara morava aqui? O que é isso? É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mano? Lift pra correr. Tem alguém atrás de mim, né? Alvejante. Quê? Onde você colocou? Que lugar é esse? Onde está o alvejante? Eu preciso de alvejante. O que é esse lugar? Quem é você? Eu disse que preciso de alvejante. Caralho, é o Mark Ruffalo, mano. Antes de fazer o Hulk. Noah. Ah. Noah? Hora de dormir acabou. Estamos aqui. Estamos aqui. Você disse que conseguia fazer isso. Acorde agora. Acorde, Noah. Noah, acorde. Oxi. Nada a ver, porra. Parece, vai. Noah, acorde. Ah, ele tava sonhando. Notebook. Eu não sei o que é isso. Você ainda acho que consegue fazer isso? Quanto tempo eu cochilo aí? Não importa. Você consegue fazer isso agora? Eu consigo. Roy ligou e disse que as chaves devem estar embaixo da rocha falsa. Eu sei. Ele disse que estava no quintal. E como eu disse, deixa as portas trancadas e não abra a porta pra ninguém. Eu te ouvi na primeira vez, pai. Grosso! Ok, agora... Agora, agora, agora... Agora coloca a sua bunda pra trabalhar. Espero que você saiba que eu só estou aqui pelos lanches. Porra, eu não vou julgar, né? Jim 12, brilha pelos quatro. Aí embaixo da pedra rocha. Da pedra falsa, quer dizer. Era uma vizinhança tranquila. A pedra falsa aqui, ó. Ah, não. Isso aqui é uma planta. Como é que eu abro notebook ali? Gente, se você fosse uma pedra falsa, onde é que você ficaria? Pô, sei lá, mano. Nossa, vai cair a luz. E, eventualmente... No jardim... É, o jardim está grande demais. Ah, aqui é uma rocha falsa. Isso é uma rocha, né? Cara, eu espero que eu ache essa rocha rápido. Não, tem um cachorro. Ah, eles têm cachorro. Está safe. Não tem como ficar mal. Gente, dá pra fazer carinho no cachorro. Dá pra fazer carinho no cachorro, mano. Eu não achei a pedra falsa ainda, mano. Isso é o mais impressionante. Cara, às vezes a porta está aberta, né? A rocha falsa estava perto da velha casinha do cachorro. Irmão. Qual que é a velha casinha? Essa é velha. Ah. Chegamos. Olha a chave ali embaixo. Na hora. Cara, agora que eu vi é math book. Eu achei que era um H, cara. Pô, pra eu fazer a lição de matemática. Agora que eu li é um M. Aquela pô, parece um H, mano. Tá. Ô, deixa eu... Dá pra eu trazer o cachorro pra dentro? Filho, vem. Vem aqui, filho. Entra aqui comigo. Entra aqui. Vem, filho. Vem aqui. Pô, desculpa. Tá, pô. Eu precisava urinar. Perfeito. Nossa, eu vou dar uma olhada. A gente já vai dar aquela urinada, né? Eita, é streamer. Tá, tá falando do not disturb. Eu não vou entrar. Pô, foda-se. Eu já abri sem querer. Acho que já dá permissão, né? A partir do momento que você... Eu precisava muito urinar. Mano, eu vou mijar na calcinha. Deixa eu achar a porra do banheiro. O Rail estava com preguiça demais de fazer o modelo da garagem. Calma, aqui. Achei o banheiro. Porra, mano. Aí é maldade. Aí é maldade. Aí é maldade. Aí é maldade. Pô, me enchei dentro do lixo. Dá pra lavar a mão? Obrigado por aceitar o servi... Oxi. Obrigado por aceitar o serviço, garoto. Eu te agradeço muito por isso. Me desculpe por ter que ir embora mais cedo. O Sr. Carson? E aqui é a Evelyn. É, esse... Fui mal. É o Roy. Peguei esse contato com o Walter. É, o trabalho está realmente tirando o que há de melhor em mim. Ah, sem problema, Sr. Carson. É um prazer. O prazer é todo meu. Ah, ele é meu pai. Esse cara está cheio de babacas. Eu sei disso, mas eu não acho que você seja um babaca. Também não acho que você seja. Deixa eu te ligar daqui a pouco. Atende! Eu queria muito que você pudesse vir hoje. Eu também. As coisas que você faz deixam seu velho feliz. Sabe, eu não tenho sido um bom filho pra ele. Se o seu pai não acha que você é um bom filho... Pô, piroca! Eu não teria pedido pra ninguém se não fosse pelo Zeke. Zeke? O garoto tem estado um pouco doente recentemente. Ah, eu vou tomar conta dele e da casa. Agora que estou aqui, não há nada com o que se preocupar, Sr. Carson. O que é que eu estou valendo? Se o seu pai não acha que você é um bom filho, eu não quero nem pensar sobre o que o meu pai pensa sobre mim. Eu só acho que realmente eu decepcionei com a cara. De novo não, Noah. Você tem que parar de se culpar por isso. Pela ca... Você é um salva-vidas, garoto. Andando nele, eu queria te lembrar que o... Que é o seu horário de jantar. Você pode pegar a comida do cachorro no porão? É pra já. Cara, deixa eu terminar de ler essa porra, essa mensagem. É, você tem que parar... E espera, aquela vadia te ligou de novo? Eu não consigo evitar, me sinto tão estúpido. Não foi sua culpa. Ponto final. Enfim, você tem algumas coisas a serem feitas aqui. O Grudge no próximo fim de semana? Pisca, pisca. 100%, 100%, pisca, pisca. Carinha feliz, smiley face e coração. Carinha feliz, coração, esse bebezinho. Honestamente, estou com ciúmes da Ava. Eu sei, acabei de ter o sonho mais esquisito de todos. Pô, não dá pra mandar um zap pro tio, mano. Vamos lá no porão, então, pegar a comida do cachorro, que é o Zeke, né? Zeke. Onde é que é o porão, mano? Aqui? Pô, 100%. Ah, tá. O porão estava um pouco escuro demais. Porra, aí é foda. Onde que eu vou achar comida de cachorro no porão? Quem guarda comida de cachorro no porão, mano? Quase me esqueci... É, quase esqueci. Me desculpe pelas luzes no porão. Você pode pegar a lanterna na dispensa, subindo as escadas, sem problemas. A dispensa. Onde é que é uma dispensa? Na cozinha, não? Gente, eu não sei o que é uma dispensa. Quer dizer, eu sei o que é uma dispensa, mas eu não sei onde fica a dispensa. Procura? Eu não. Aqui é a garagem, então. Cara, subindo as escadas. Eu subi as escadas. Subi as escadas. E onde fica uma dispensa? Gente, eu não sei onde é que fica uma dispensa, mano. Para, 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 para. Oxe. Gente, pra mim isso daqui é uma dispensa. Não, aqui é a sala de jantar, né? Eu não vou ler o chat, porque eu não quero, mano... Não quero esse tipo de coisa aqui na minha vida, tá? Ô, Sr. Carson. Vou te falar o seguinte. Tô em dúvida aqui do que seria essa tal dispensa aí, mano. Você pode dar aquela ajuda para nós aqui, parça? Porra, mano. Eu não sei o que é a dispensa, chat. Para mim a dispensa é ficar na cozinha, mano. Essa música é do pandemônio. Cara, eu vou ter que usar... Eu vou ter que usar isso para abrir a comida do cachorro. Gente, eu vou achar a dispensa. Eu não vou ler o chat, tá? Não vou, mano. Eu tenho duas semanas sem tomar backseat. Dessa daqui eu também não vou tomar. Ah, eu vou achar essa luz. Eu vou achar a dispensa, mano. Cara, deve estar no segundo andar. Deve ser subindo as escadas. Eu percebi que a casa era muito maior. Cara, é subindo as escadas da casa! Não! Não dá do porão! Ah, tá, calma. Mas o cara não sabe explicar direções também, né? Me poupe, gente. Não. Primeiro que dispensa não fica no segundo andar, né? Mas a desse cara aparentemente fica. Não, dispensa não fica no segundo andar. Vamos combinar. Sai fora. Eu não vou explorar essa casa não, mano. Eu morro. Não, vamos seguir as ordens. Vamos seguir as ordens. Eu acho que é mais jogo. Porque se não... Vai dar merda, mano. Vamos seguir as ordens do mano. Eu já mijei no chão da casa do cara. Isso que é foda, né? Eu tava procurando mesmo comida de cachorro, né? Cara, ele não bota a comida do cachorro no armário na cozinha, mano. O cara tem que botar na porra do porão, mano. Isso é comida de cachorro? É. Calma. É? O cachorro a gente já sabe que foi de comes, né? Filho, vem comer. É, mano. Eu botei comida pro cachorro, mano. E aí? Manda um zap aí pro senhor Carlson. Fala aí, mano. A porra do cachorro sumiu, mano. Não? Ai, filho. Não faz isso. Cara, o cachorro ficou mais velho, mano. Só dá essa andadinha pra lá. Voltou com os pelos branco, mano. Olha. Olha a respirada dele. Será que ele foi possuído, mano? A alisona abre é pelos 21, mano. Ele vai morrer antes de chegar lá, né? O cachorro tá só o pôr da rabiola, mano. Olha o barulho que ele tá fazendo, mano. Não dá nem pra fazer carinho nele mais. Ah, tá safe, chat. Manda uma foto pro seu Carlson. Ok, ele está comendo agora. Perfeito. Vamos voltar, né, então. Ei, garoto. Ouvi falar de Walter. Walter, sei lá, mano. Ah, é o meu pai, né? Você é um especialista em computadores, hein? Eu tenho um favor a pedir. O meu computador tem agido de forma estranha ultimamente. Todo o meu sistema de segurança está ligado a ele. Ah, sim. Você tem todo um sistema de segurança instalado aqui? Vamos ver o que ele anda acessando, né? E onde fica teu computador, mano? Essa porra aqui? Tem muito equipamento caro jogado por aí. Eu não quero que nada aconteça com eles. Sim, entendi. Eu só vou dar uma olhada no seu computador. Valeu, garoto. Cara, eu tô achando que não é... Tem pra agachar. Agachei. Eu acho que não é esse computador, chat. Eu acho que não é esse PC. Sabe o que é foda desse porra? Ele não me fala onde é que fica os bagulhos da casa dele. Ele acha que eu moro nessa porra, velho. Pra adivinhar onde é que fica a porra do PC desse cara, mano. Ele não fala onde é que fica essa merda desse computador, mano. Essa porra é um PC? Alê Carson 5387. Nossa, a minha senha. Isso é um PC? Olá. Olá. Meu nome é Cora. Não é esse, é um PC, chat. Cara, será que é aquele PC mesmo? Eu vou explorar a casa antes. Aqui é a dispensa. Não tem nenhum assassino atrás de mim ainda. Aqui é o closet. Cara, eu acho que é aquele PC mesmo, hein? A porta não abre por aqui. Cara, a casa grande é desgraça, mano. Aqui lava a roupa. Nossa, mas lava a roupa muito longe. Ah, achei, ó. Caralho. O escritório do Sr. Carson parecia um lugar muito bom pra mim sentar e trabalhar. Ah, por isso que não abre a porta. Pô, pode, hein? Você tá pisando, mano. Bora sentar e trabalhar. Eu lembro que eu estava fazendo cálculos nessa noite. Eu tinha trabalho da escola pra fazer, mas eu não estava em um bom momento. Tá bom. Então a gente levanta, né? Ah, e aí? Quando eu saio andando pela... Dá pra eu trucar os negócios do cara aqui? Ah! Qual que é a senha dele? Miau, miau. Gente, calma aí. Eu preciso lembrar a senha dele. Ale Carson 5387. Ah, eu escrevi com L. Carlson. Ale. Carson, sim. Perfeito. Eu escrevi Carlson. O cara tem... Adivinha a bandeira ponto exe... Ih, caralho. Tá com o virus. Não dá pra adivinhar a bandeira. O que ele anda abaixando? Sistema de segurança. Ai, net. Caralho, o sistema dele tá ruim, hein? Vamos ver o que ele tá acessando aqui. Ó, proteção completa do antivírus 96. Eu quero. Foda-se. Baixa essa porra aí, mano. Vamos baixar o antivírus 96. Perfeito, chat. Esse daqui é o Dino que compra no... O Windows é assim que ele compra. Evening Cake Brapos 37. Cara, vamos fazer o scan geral. Nice. Gostei, gostei, gostei. Ó, Rainbow OS. O cara tem um executável do ovo, mano. Entra no Click Jogos. Vou entrar na lives da Lanzoca, mano. Isso sim. Será que dá? Tem um Trojan. No System 55. Vamos remover. Deleta o System 32 também. Uh, pronto, chat. Removemos, caralho. Não dá pra eu... Pronto, e aí? Arrumei o PC do mano? Dá pra eu abrir as coisas agora? Adivinha a bandeira? Essa bandeira, chat, é da Islândia. Perfeito. Next. Essa bandeira é da Bósnia. Perfeito. Essa bandeira... Ah, essa é Burundi. Fácil, né? Essa bandeira é da Nova Zelândia. Perfeita. Essa bandeira é do Afeganistão, mano. Perfeito. Essa bandeira... Ah, essa daí não tem como. Nicarágua, né? Essa bandeira é Laos. Fácil, fácil. Essa bandeira é Síria. Perfeito. Essa bandeira... Ah, essa é Namíbia. Não tem como, não sei, mano. Essa bandeira é Suécia, né, mano? Pelo amor de Deus. Essa bandeira é Itália, né? Pelo amor de Deus. Essa bandeira é... Barbados. Caralho, Taiwan. A bandeira de Taiwan é essa, mano? Porra. Sabia não. Essa daqui é Inglaterra vezes 4, mano. Porra, Jórgia, mano. Porra, Zerbaijão. Ah, essa daqui... Essa daqui... Essa daqui... Essa daqui... Caralho, eu meti o Streak. Meti o Streak. Meti o Streak. Porra, ela é Lesoto. Lesoto, mano. Porra, essa daqui é Mozambique, né, mano? Essa daqui é Estados Unidos, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. Porra, Libéria, mano. Essa daqui é... Colômbia, né, mano? Quase meti uma Venezuela. Essa daqui é Kribat, mano. Essa daqui é San Marino. Essa daqui... Porra, que pôr de bandeira é essa? É um B, mano? Que foda. Deve ser um país que começa com um B. Nepal. Perfeito. Essa daqui é o Besquitão. Não tem como, não. Essa daqui é România. Ah, é Sérvia, caralho. Porra, vacilei. Essa daqui é Índia. Essa daqui é Suíça, mano. Essa daqui é Coreia, mano. Essa daqui é... Ah, essa daqui! Laos. Pô, Burkina, falsa. Essa daqui é Polônia, mano. Essa daqui é Luxemburgo, mano. Tá, chat, cansei. E o ovo? O que é o ovo? Ixi, deu erro, mano. Caralho, câmera é foda, né? Quando eu boto a câmera no jogo é meio zoado, né, mano? Cachorro, caralho. O cachorro tá comendo até agora, mano. Só falta já, já. Eu vou ver alguém entrando na casa, né? Tá, calma. Até agora tá safe. Eu recebi uns zaps, né? Então... Deixa eu ver meu zap, mano. É... Quem que me zapeou? Era apenas um trojão. Eu recomendo que você faça download de software em sites confiáveis. Diga isso pro meu filho, mas obrigado. Vou te dar uma bela gorjeta quando voltar. Perfeito. É... Oh, e o que ela queria? Estranho. Se ele ia estar cozinhando com o Jeffrey no canal 10 na noite passada. A propósito, a rerun deve estar rolando agora. Você tem que assistir comigo. Espera, aquele lugar tem TV? Ah, aguenta aí. Ah, vou ter que assistir a rerun. Rerun? Rerun? Fogar. Fogar, deu? Nossa, meu liminha tá piorando a cada dia que passa, mano. Deixa eu ver a rerun aqui. Cara, foda. Foda, foda. Hello. E aí, essa é a rerun? Ou não? Luiz vai virar pelos 18. Chulice virar pelos 4. Gente, eu não entendi o que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que assistir na TV lá de baixo? Às vezes é aqui que eu tenho que assistir, né? Ah, é aqui. Hello. Welcome. O cara vai fazer comida de gato, mano. Fala, Evelyn. Tá ligado, você tá assistindo? Comida de gato? É o meu prato favorito. Quem come comida de gato, mano? Gente, eu tô com medo de alguém entrar atrás de mim. O Jeffrey é só o Jeffrey às vezes. O cara vai molhar papelão no leite pra comer. Também acho que você deveria comprar as coisas. O porra. O porra. Cat chat. Caralho, a live do cara é boa, mano. Também acho que você deveria comprar as coisas antes que fique muito escuro lá fora. Tem um pouco de dinheiro no criado mudo do meu quarto. Coisas. Ah, tô dentro, senhor Carlson. Senhor Carlson. Tá, daí ele mandou uma lista que ele tem que pegar na mesa de cabeceira ali. O quarto dele, né? Senhor craque. Não, mas você tá perdendo a melhor parte. Qual que é o quarto dele, afinal, mano? Tá, aparentemente não é esse, né? É esse? Aqui, a mesa de cabeceira. Oxe. Ah, ó. Dinheirão, nice. Ah, e onde é que eu compro comida, mano? Pra descompensar, pegue algo pra você na casa. Calma, qualquer coisa. Vou levar a TV, mano. E onde é que eu vou comprar, mano? Será que eu tenho que ir na rua e ter um mercadinho? Pode pegar a bike do Alec. Tá fora da garagem. O Alec, meu irmão. A salina, o tiroso. O pango, o tiroso. O pango. Vou pegar a bike do Alec, cara. Caralho, vou andar de bike. Nem fuda ainda. Ah, não sei onde é que é o mercado, senhor. Como é que eu vou chegar lá, mano? Empina? Desce, sobe, empina e rebola. Chico Bréplus 10, jogo tenebroso. Cara, sabe o que é tenebroso? Os amigos que fazemos o caminho. Chico Bréplus 40, Matheus Bréplus Sub. É. Fui embora, só fui. 21 e 22. 9 e 22 da noite. Quase de Parandara. Chegamos no mercadinho. O que é esse lugar aqui? Pra alugar filme? Ah, não é uma... O que é isso? Uma livraria? Pô, sei lá o que que vem nessa loja aí, mano. E essa aqui vende o que? Roupa? Pô, sei lá, mano. Ah! Ah! Pô, só tem louco nessa cidade? Dá licença. Vou usar uma vaga de carro mesmo. Foda-se. Pô, os caras não deram seta mesmo. Pô, derrubaram a bike do Alec ainda, mano. Sonho... Você tem tido sonhos estranhos? É... A companhia de Willamell Valley Dream está investigando um surto, né, recente de sonhos bizarros e inexplicáveis. Você teve uma experiência com um sonho diferente? Pode relatar, né? Que caralho. Então teve mais gente com sonho estranho, hein, chat? E aí? Dá pra eu pegar uma cestinha, mano? Obrigado. Ixi! Tubei a lista aqui. Tá, a gente precisa de molho ranch. Eu não sei o que é um molho ranch. É isso? Cara, eu não sei o que é isso. Não dá pra ler. O que é isso? Aí a gente precisa de strawberry jelly. Geléia de morango. Cadê? Cara, eu não sei, mano. Eu nunca vi nesse mercado, mano. Acho que eu peguei... E falando no diabo. Turner e Angie? Mano, sua namorada esteve aqui. Ela acabou de sair. Minha namorada? Qual era o nome dela? Cara ou algo assim? Mano, eu disse que eles já não estão mais juntos. Ah, é. Ele pulou pra aquela outra garota. Tão rápido que eu nem percebi. Não ouça ele, mas cara, ela comprou uma tonelada de bebidas. Acho que ela vai dar uma festa ou algo assim. Você sabe de algo sobre isso? Mano, ela parece muito mais velha sem maquiagem. Energia de milf, mano. Acho que ela é mais do tipo gótico. Energia de milf gótica. Oxe, mano. Como você vai crescer, Turner? De qualquer forma, mano. O que você vai fazer essa noite? Cara! Tenho que cuidar da casa. Vou falar que eu vou só descansar. Eu não vou dar spoiler que eu vou fazer, né? Você deveria vir com a gente, mano? Nós vamos no cinema depois disso. Essa noite... Ah, eu sou obrigado a falar. Vou cuidar da casa do Sr. Carson. Você se refere ao Alenque? Ele vai na escola com a minha irmã. Eu ouvi dizer que esse garoto é esquisito. Especialmente depois que seus pais se separaram. Encher meu bolso, eu faço. Beleza, cara. Te vejo na escola segunda, então. Te vejo por aí, Andy. BB. O que é isso daqui? Cancela esse negócio. Eu não quero isso. Tira! Nice. Tá, vamos lá. Choco spread, leite e ovos. Gente, não achei nada ainda. Achei. Strawberry jelly. Eu acho que isso é strawberry jelly, certo? Porra, tem que ser. Tem que ser. O que mais? Cara, onde estaria leite e ovos? Se eu fosse um leitinho, eu estaria aqui. Mauki. Mauki é leite? É leite. Calma, é leite? Não, joga fora. Eu vou com o milk mesmo que é mais safe, né? Calma aí, chat. Calma, calma, calma. O que mais que falta? Mel, arroz, ketchup. Ketchup eu passei. Ah, que susto. Ei, rapaz, você trabalha aqui? Não, só tô fazendo compra. Ah, ok, rapaz. Por quê? Meu filho gosta de mostarda. Eu vim aqui procurando por ela, mas não acho. Você sabe onde está? Querida, eu vou te falar o seguinte. Eu tô com uma dificuldade igual a sua, tá? Talvez que minha idade seja parecida, mas... Enfim, tô com uma dificuldade, mano. Acho que eles estão... Eu vou pegar pra você. Ah, gentil da sua parte. Eu vou estar bem aqui. Isso daqui é ketchup, né? É. Perfeito. Mostarda, chat. Ó, véia. Oxe. Aí, ó. Ó, porra! Espere, se é mostarda na sua cesta, você poderia me dar uma também? Dô! Dó! Sim! Toma! Mano, eu não sei dar mostarda pra véia, chat. Véia, pega a porra da mostarda, mano. Sim! Poderia! Mano, eu vou ligar o foda-se. Eu tô falando sério? Ô, véia do caralho! Desculpa. Pega a mostarda! Você achou a mostarda? Eu achei, mas você não quer! Pega a outra mostarda? Que outra, cara? Achei o molho ranch. Yes! Mel? Yes! O que mais que a gente precisa? Ovos. Onde tem ovo? Calma, gente. Calma. Pega duas? Ah, é? Mas eu não preciso de mostarda. Não faz sentido. E pega duas! E pega duas! É do caralho. Não faz sentido, chat. Por que eu teria que pegar duas? Cara, onde é que tem ovo? Aqui, ovo. Tá, pegamos leite e ovo já. Ó. Dá pra riscar a lista? Já pegamos, já pegamos, já pegamos. Já pegamos. Ah, ele só quer arroz Uncle Tony's. Tá. E faltam as ervilhinhas também. Cadê? Cadê arroz do Uncle Tony's? E falta o bagulho de chocolate. Cadê arroz do Uncle Tony's, mano? Onde é que fica arroz nessa porra de lugar, mano? Achei. Esse daqui é Uncle Tony's? Não. Uncle Tony's! Surprise! Achamos o arroz. Tá. Garden P também. Cara, deve ser aqui. Cadê? Não localizei. Não, localizei. E o que que eu fiz? Choco spread. Sai na minha frente, eu não enxergo. Só que o bagulho não cai, né? Gente, eu não consigo diferenciar o que que é isso. Isso daqui é cogum merda. Isso daqui... Calma que eu vou achar. Gente, dá uma licença, gente. Não? Tudo bem. Dá licença. Choco spread. Choco spread. Cadê choco spread? Choco... É isso? Cara, eu acho que é isso, né? É tipo um Nutella. Agora falta só as... Esqueci o nome. As ervilhas, mano. Onde tá essa porra? Não é isso? Gente! Esse daqui é choco cops, não é choco spread. Cadê choco spread? Gente, eu peguei alguma coisa que eu não queria. Esse aqui dá pra eu agachar, mano. Pô, eu pegava uma pimentinha aqui fácil. Não vou mentir. Era aquilo? Então por que você fala que não era aquilo, seus co-de-burro? Porra, lógico que é isso. Não tem outro. Tá só a porra das ervilhas. Cadê, mano? Cara, pra mim estaria tipo aqui, mano. Mas, né? Na parte de vegetais. Mas não localizo. Aqui é batata. Espaguete. Tem lata? Pô, e onde tem lata nessa giromba, mano? Achei. Nice. Pô, pegamos a ervilha. Tá, ó. Molho ranch, sim. Geléia de morango, choco spread, ovo e bacon. Que não é bacon, é leite. A pera, mel, arroz. Só do Uncle Tony, sim. Ketchup. E não se esqueça. Perfeito. Pegamos tudo. E... Vou pegar até aqui e tentar entregar pra véia de novo. A porra da mostarda. Quero essa véia desgraçada. Desculpa. Senhora. Com todo respeito. Isso é mostarda. Isso é mostarda. Você acredita? Sim. Você acredita que é mostarda? Eu poderia. Eu te dou... Eu te dou uma. É essa. É essa, inclusive. Pega sem a cesta? Como você está indo com a nova garota a propósito? De quem você está falando? Aquela garota quieta. Qual era o nome dela? Evelyn Cooper? Está indo bem. Beleza. Senhora. Senhora. Por favor. Fala que você quer essa coroa. Aê! Obrigado, irmão. Dar mostarda. Obrigado, rapaz. Caralho. Que dificuldade pra dar pra véia, mano. Tá, chat. Vai refazer a lista, ó. Não. Mostarda eu não preciso. Pera, arroz Uncle Joe's, o negócio de Nutella, ketchup, ovo, mel, molho ranch, leite e... Confirma que está tudo. Ranch, de morango, choco spread, ovo e... Ué, foi embora sem pagar mesmo. Acho que foi tudo, né? Que pera, chat. Que pera. Onde vocês leram pera, mano? Onde vocês estão lendo pera, chat? Que pera, mano? Ah, eu falei pera? Ah, tá. Não, não é pera, não, mano. Ervilha, cara. Falei errado, mano. Eu deveria te cobrar? Sim, me cobra, mano. Falei errado. Obrigado por comprar na Nux. Tenha um bom dia. Você também, tá? Roubaram minha ba... Não, não roubaram, não, mano. Vambora, mano. Caibra é pelos 23. Eita, nós estamos de volta e com layout novo. Feliz ano novo atrasado, Ananzin, que é a gente passeando juntinhos com muita gameplay. Você é o cara. Obrigado, Caio. É nóis, mano. Feliz ano novo aí também, né? Henrique, bré, para os 10 sub de presente. Vamos voltar para casa, chat. Voltar para casa. Anopado. Jokohama, caralho. Jokohama é marca de verdade. Como é que ele usou? 9h46, chat. 9h46. Eu não lembro onde é que é a casa do cara. Eu me perdi completamente. Ah, é essa, eu acho. Pô, as casas é tudo... Eu tinha que mijar de novo. Eu estava começando a sentir fome. Pô, essa porra só mija, mano. Parar a bicicleta do Alec onde estava, porque eu acho que assim, se pegassem minha bike, eu ia querer... Pô, minha lanterna ficou flutuando. Isso que é bom, né? Nice. Cara, se não tiver pelo menos 5 moleques aqui dentro dessa casa escondido para me matar, meu nome não é Alan, é Paulinho Henrique. Canso. Eu não sei o que eu faço. O Rayus estava com preguiça do quê? Eu não li, caralho. Cara, bota esse bagulho aí. Eu tinha que deixar as compras na cozinha. E essa porra é o quê? Cozinha. Agora, né? Eu deixei as compras na cozinha. E aí, dá uma mijada? Pensei em fazer alguns trabal... Vai chover, vai vir chuva aí. Pensei em fazer alguns... Vê o mijar primeiro, porque você sabe que... Eu não lembro onde é que é o banheiro dessa porra, dessa casa, mano. É aqui. E já adentro, né? Dessa vez, pra... Porra. Cadê o sapo que você me prometeu? Vou botar ali, mano. Não sei nem que é isso não, mano. Nice, nice, nice. A descarga. Lava a mão. Tá, esse moleque não gosta de lavar a mão. Fazer uns trabalhos escolares, né? Eu não lembro onde é que é a escada. Você esqueceu da primeira parte? Que parte? Gente, foda-se. Eu vou... Porra, não é aqui que tem PC. É aqui. Ah. Ah? Ah! Por que que fica vermelho quando eu falo? Por que que essa porra fica vermelha quando eu falo? Ah! Ah! Mano, você de estar no Carson, certo? Você precisa ver isso. Pesquise divórcio de Roy Carson na net. Agora mesmo. O que que tá fazendo? Gente, eu vou ter que ficar sem falar. Divórcio de Roy Carson na net. Agora mesmo. Ah! Roy Carson com... Caralho. Roy Carson, cofundador da BN Media, está alegando receber a ameaça dos fãs Furiosos de sua ex-esposa. É bem comum para o público se intrometer nos assuntos pessoais de algumas celebridades, só que às vezes é muito desagradável. Nós vemos algo similar com o caso de Roy Carson. O COO e cofundador da BN Media, depois do seu término em divórcio público com sua antiga esposa, a atriz Alyssa Brown Carson, ele alegou ter recebido ameaças de morte dos fãs de Alyssa Brown por conta dos rumores de infidelidade no qual se submeteu o relacionamento. Eita, minha casa! Pontos alegam que Roy Carson tem recebido pessoas em sua porta para confrontá-lo. A Lisa não falou... Ah! A Lisa não falou muito sobre a situação... Alguém estava na porta da frente. A Lisa não falou muito sobre a situação ainda, mas Hunter News está ativamente tentando contatá-la. Então, você, leitor, continue atualizando sobre a situação. Atualizado. O que é que esse mano aí chegou de mala? Por que o cara está com uma bolsa, mano? Por que o cara está com uma bolsa, tio? Um guia para ser uma pessoa melhor. Vai, chat. Lê isso daí, vai. Foda-se, cansei de ver esse vídeo aí, mano. Não, não. Vamos ver, que eu acho que é importante. Dá para esquipar? Vamos lá, deixa. Tava escrito dirigido por Alan? Dirigido pelo Alec, mano. Vamos falar com uma pessoa melhor. Tenta-se livre para dar uma pausa quando precisar. Não seja rude, chat. Vocês estão vendo? Ah lá, olha vocês aí. Esse cara é vocês. Né? O cara é rude, vai desencorajar as pessoas a falarem com você, talvez. Parece que tem algo errado com a transmissão. Enquanto isso, apreciei algumas imagens felizes. Oh, o cachorro vai virar o demônio morto. Desencorajaram, não falei certo? Permaneça calmo em toda situação. Agora, apesar do que eu disse ser controverso, você permaneceu calmo. O segredo para ficar calmo é não deixar seus sentimentos interferirem na conversa. Ficar calmo te torna uma pessoa melhor. Porra, é isso? Porra, que vídeo bom. É tudo que temos por hoje. Pô, que vídeo bom, não? Impressionante. O episódio de todas as pessoas para fazer esse vídeo. Impressionante. O cara tem um teste na lixeira, hein? Calma, seu porra! Cara, vocês viraram uma... Quem é? Seu pedido de uma pizza tamanho médio da pizza de Paul, senhor. Eu não pedi nenhuma pizza. Você deve estar... Só a pizza de peperoni tamanho médio. Você deve estar no endereço errado. Essa é a 224 Boulevard, certo? Correto, correto. Foi pedido com o nome de... Roy Carson? Eu não vou abrir essa porra não, irmão. Você está me ouvindo? Eu sei que você está me ouvindo, seu filho da puta. Eu não vou abrir essa porra! Eu não vou abrir essa porra! Manda um zap para o Carson. Como é que eu falo? Meu parça, pediram uma pizza aqui, mano. Gente, o que eu faço, mano? Eu não vou abrir a porta. Eu sou obrigado a abrir, mano. Pô, vou fazer lição de casa. Foda-se. Acho que eu sou obrigado a abrir, chat. Acho que eu sou obrigado a abrir. Eu sou obrigado a abrir. Eu vou abrir, eu vou abrir. Não tem como. Não tem o que fazer. Eu vou ter que abrir. Não? Gente, não tem como eu abrir. Não tem como eu não abrir. Falar com o Roy não tem como. Ele não manda mensagem. As mensagens são scriptadas. Ele manda quando ele quer, tá ligado? Foda-se. Ah, aqui é o banheiro, cara. Chega na porta da frente. Por favor, senhor. Abre a porta. Caralho! Desgraça. Tá. Filha da puta. Ah, que susto, cara. Ai, que susto. Tá bom. Obrigado. Era uma pizza mesmo, mano. Ai. Isso é provavelmente um pedido estranho, mas... Você acha que eu posso esperar aí dentro até a chuva passar? Não. Provavelmente não é muito seguro aqui fora. Ô, ele tá ouvindo tudo que eu tô falando. Irmão, é que eu tenho esse problema. Eu falo comigo mesmo, tá? Dá licença. Provavelmente não é muito seguro aqui fora. Agora. E eu esqueci minha capa de chuva na loja. Eu não sei se meu pai iria gostar. Ele tá lá em cima. Meteu fake news. Acho que é bom, né? Ah. Eu entendo. Bem, tenha um bom dia. Porra, mano. Agora eu fiquei com dó. Parça, entra aí. Irmão, você tinha um carro, cara? Qual que é o sentido? Você meteu o louco pra cima de mim que não tinha... Ah, me pompe, cara. Volta é o caralho, mano. Se fudeu. Pelo amor de Deus. Entrou no cara de carro, metendo que esqueceu a capa de chuva. É pra acabar, né, mano? O tiozão saiu e entrou no carro. Pensei que poderia assistir a TV enquanto comia. Ele não gosta de dirigir na chuva. Ah, mas tem que aprender, né, mano? Gente, eu perdi minha pizza. Poxa, que porra é aquela, mano? A pizza estava boa e quente, apesar da chuva. Ah, mano. Oh, tem uma carinha na capa da pizza. Fique esperto com as pizzas. Elas devem chegar a qualquer momento. Aproveite. Tiozão que meteu uma pizza pra nós, mano. Na moral. Porra, tá safe, mano. Caralho, foi o tiozão, chat. Tá safe demais. Caralho, é o Everson Zong. Mano. Espero que esteja tudo bem. Não, Evelyn. Boa noite, Noah. Espero que esteja tudo bem. Desculpa, porque ocuparam com o trabalho. Boa noite, Eve. Eu tive bons sonhos. Eu não posso escapar. Posso usar o banheiro? Aí que brilha pelos trinta meses. André, brilha pelos dezenove. Cate, é um son... Não, esse daí eu vou ter que olhar na... Vou ouvir alguém na porta de novo. Pelo menos se eu for morrer, eu vou morrer comigo. E eu tô falando... IPA mantou com medo. Deixaram o flor. Deixaram uma florzinha pra nós. Calma, calma. O cachorro tá ali, tá safe. Pô, mal dá deixar o cachorro na rua assim, né? Pô. Cara, mas eles estavam num divórcio, né mano? Então tipo, pô... Quem não diga que vai ter uma pô de uma bomba nessa planta aí. É, tem uns fãs loucos aqui fazendo uns bagulhos. O que eu vou fazer com essa porra dessa planta, mano? O que eu vou fazer com essa porra dessa planta, mano? Eu vou mijar, mano. Foda-se. Bate ele na janela, mano. Vocês ouviram? Calma. Ah não, foi isso daqui. A gente não sabe o que fazer, mano. Eu vou subir lá e fazer mais lição de matemática. Ih, desconhecido. Ei, como você está? O que fez pra janta? Ahn. Vou comer um cozido curioso, mano. Eu assumi que era o número errado. É estranho, mas eu descartei o pensamento como se fosse uma estranha coincidência e segui em frente. É, mano. Black Sabbath A plus 28. Nice, nice. Nice. Fizemos uma liçãozinha safe. Uma e trinta e seis. Caralho, passou quatro horas, hein? Enquanto eu estava no meio do meu trabalho, a energia acabou. Eu falei, né, que eu ia ter que ligar aquilo depois. Você está sozinho? Por que você fica me ignorando? Por que você é tão malvado comigo? Você está sendo muito imaturo agora. Ok, você vai continuar assim. Eu não preciso de você. Todd é muito mais bonito mesmo. Oxe. Man. Não, mano. Ah, não. Esse daqui eu já tinha lido. Nesse momento eu tinha certeza que era só outra pegadinha do Turner. Gente, eu esqueci a senha. É a lei. É a lei. Parece que tinha alguém saindo. Vocês viram? Parece que tinha alguém saindo. Vou botar latinhas. Oh, parou o bagulho de som. Eu não entendi o que antes tinha. De repente estava muito frio lá fora. Se é que estava agindo muito estranho. Eu liguei a energia de volta. Puta! Alguém vai entrar na porra da casa. Mano, eu vou dormir com a porra do cachorro. Poderia dizer que alguém cortou a energia lá de fora. Esse cachorro está... Cara, o cachorro está só no pó. Coitado, mano. Vamos abrir para o 17, velho. Mano, já tem agora 5 adolescentes aqui dentro. Ponto para me matar, mano. Você disse que seríamos amigos. Turner, isso não é engraçado. Eu sei que é você. Vibrou o celular de alguém? Destruíram tudo. Calma, que? Gente, calma. Eu não entendi. Acaba assim mesmo? Não é possível que acabou. Calma. Eu perdi a movimentação da minha perna. esquerda. Não, tem que ter uma forma. Mano, eu nem entendi nada, velho. Que susto, mano. Nossa. Nossa. Ai, que susto. Era a ex dele lá? Será? Não, calma. Tem que ter um outro final, né? Não, isso foi um final? Eu fiz cocô nas calças. Mano, que susto, cara. Na moral, eu não entendi nada, mano. Mano, eu não entendi nada. Tem outro final. Caralho, que susto. Nossa. Eu devia ter visto na câmera, né? Daí eu ia ver lá dentro do cantinho. Não ia? Será? Alguém sabe se tem outro final, mano? Nossa, eu quase embolotei, mano. Tem? E como faz? Qual que é o melhor final? Sub, me guia. Você que é confiável? Como pega os outros finais? Isso não é final. Calma, eu só morri? Ah, dá pra gente... Ah, tá. Dá pra gente voltar do save. Tá safe, então? Calma, eu liguei a energia de volta. Tá, tá, tá. Tá safe, tá safe. Eu achei que eu ia ter que rejogar tudo. Não, não, tá safe. Volta aqui. Vambora. Nossa. Eu vou na câmera, foda-se. Eu vou pra porra da câmera. Eu quero que você se foda, querida. Olha lá, olha o celular dela. Eu tô com medo, mano. Ah, não dá pra ver. A câmera não pega ali. Se eu der a flor pra ela, será que ela fica feliz? Show de terror. Ela saiu. Quem disse, cara? Onde você deixou a flor? Eu lá vou saber. Eu vou pegar ela desprevenida. Eu vou entrar pela outra porta. Ela nunca vai saber... Mano, cadê ela? Ela tá atrás da porta. Eu tô te vendo, querida. Você tá enganando quem aí? Ei. É... Eu tô te vendo, querida. Vamos parar com essa palhaçada? Vamos? Vamos parar com essa palhaçadinha, caralho? Mano, eu tenho que fazer esse caminho reverso aí correndo pra fora da casa. Porra, a mina por um tiranossauro rex. A porta fecha, a porta fecha. Não dá. Não dá. Mano, a mina por um tiranossauro rex, mano. Que porra é essa, velho? A porta fecha, a porta fecha. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu botei o jogo em inglês. Calma, volta, volta. Vou ter que morrer. Vou ter que morrer de novo porque eu deixei o jogo em inglês, mano. Mano, o foda é que eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou tentar dar a planta pra ela. Mas deixa eu morrer. Gente, vai dar susto, tá? Prepara. Ai, eu tô com medo de tomar susto, mesmo sabendo, né? Não fui eu que fechei a porta, não, mano. Foi ela, essa louca. Mano, que que eu faço? Que que eu faço? Porra, não sei, mano. Tensão. Nossa. Cara, a mina sai correndo atrás de mim igual maluca. A porta não fui eu que fechei. Foi quando eu cheguei perto a porta fechou sozinha. E a gente sabe... Ó, ó, ó o celularzinho dela fazendo barulho. Se liga. Ó. Aí, ó. Filho, eu tenho um presente pra você, tá? Olha que lindo, ó que lindo, ó que lindo. Gente, precisamos de um plano B. Precisamos de um plano B. Eu não sei o que fazer. Precisamos de um plano B. Um plano B, talvez C. Sobe as escadas? Pô, vou subir as escadas pra quê, mano? Pra onde que eu vou? Vou me trancar no quarto do cara? Joga a flor nela? Eu joguei, não adianta. Pra eu mijar nela, mano. Deixa eu ver. Ai, desculpa. Eu mijei fora porque eu tô muito tenso, mano. Gente, é que eu precisava aliviar, mano. E já tá um pouco no chão, desculpa. Será que tem um revólver armado no porão? Peguei comida de cachorro sem querer, mano. Mano, a mina tá lá, ela não vai sair de lá. Esse cachorro não dá não, mano. Esse cachorro não dá não, mano. Gente, se eu sair correndo... Porra... Puxa, ela é muito rápida! Termina a tarefa de casa? Dá? Cara, o plano é eu ignorar ela até ela morrer de fome, né? Daí a assassina morre e eu fico vivo. É só eu ignorar ela até ela ficar com fome e morrer. Usar bike? Gente, vocês falam como... Porra, mano. Como é que eu vou fazer lição de casa assim, mano? Eu tive que voltar ao meu trabalho escolar. Ah, ele fala que eu não li isso. Eu tava tão tenso. Vamos voltar pro trabalho escolar, mano, então. É. Eu tinha uma sensação estranha sobre a situação. Pode parecer estúpido agora, mas eu não queria pensar demais. Não, pensar demais às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Ela pegou a faca. Ela pegou a faca. Cancela essa porra da lição. Vocês ouviram? Ali ela. Não! Não! Não, Jonathan! Não! Não vá atrás dela! Não! 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 Perdi a hebreia pelo 19. Agora eu posso dizer que o ano começou. Porra. Tem algo no andar de baixo. Eu tinha que ir lá e cercar. Para não se palhor. Tem algo naquele ano. Mu... Não! Uma faca sumiu Knives out Me deixou muito desconfortável saber que ele estava na casa É, ele estava assim, viu seu porra Pode ir pá, que era ele Eu não tinha seu contato, só poderia perguntar a Andy Pode me enviar o contato do Turner Pede pra ele parar com as gracinhas Que gracinhas ele está fazendo, ele está besbilhotando ao redor da casa, isso não é legal Mano, ele está na minha casa agora Nós iremos no cinema com o Brady Mas aí começou a chover, então continuamos com a noite do pijama Mas estava ciente que eu tinha uma tendência de ser extremamente paranoico A única coisa lógica que eu pensei no momento era ficar de olho no monitor de segurança A mina pegou a faca, irmão Agora que eu penso nisso, eu deveria ter chamado a polícia Ah, vá Abriu o pixel ali, né mano Luquinhas, vai pelo 7 Abriu o pixel ali pra Ela vai cortar a câmera em 3 2 1 A porta está aberta Calma Não estava aberta, eu deixei aberta? O cachorro está dormindo Mano, você deu uma olhada naquele artigo, foi o Brady que me contou sobre isso Ah, isso sim é um esboço real Não entendi o que seria um esboço real Aquele mamão em trabalho de escola se tornou a menor das minhas preocupações Eu senti meu coração parar por um instante Eu congelei, fiquei olhando pra tela completamente aterrorizado Pô, eu só queria assistir uma TV, mano Ela está com a faca na mão Ela está vindo pra cá Chat, ela oficialmente está vindo pra cá A porta não abre, é aqui Ele estava logo ao lado da porta, do quarto onde eu estava Eu pensei que meu coração sairia pra fora do meu peito E se esconde, eu estou vendo ela O problema é quando ela sumir de vida Noa, você está aí? Senti muito a sua falta Quê? O que quer que esteja acontecendo entre a gente? Podemos resolver isso juntos Como você chegou aqui? Eu sempre fui legal com você Você sempre me tratou como merda Você precisa de ajuda, cara Eu sei de tudo, eu sei que você me deixou por ela É exatamente por isso Mas eu te amo, que tal isso? Você precisa sair agora Nós merecemos uma segunda chance Sabe, eu posso entregar a polícia por isso Ó Ó Faça isso, então irei matar vocês dois Se não posso te ter Ninguém mais poderá Caralho, o que que eu faço, mano? Cara O que que é isso, mano? Pô, volta daqui? Nossa, volta tudo o chat Gente, não tem como eu sair Aquela porta é fechada Né? Tipo, ela fica nessa câmera aqui Assim, ela sabe que eu tô aqui dentro Ela vem e plau Vamos deixar aquela porta aberta A gente invade lá mesmo Então Tem que ser isso, né? Não dá pra se esconder, eu acho Só na lavanderia Talvez, né? Não sei Às vezes é isso Agora a gente vai ter que fazer a lição Não respond Não, eu tenho que responder Será que eu fico em silêncio? Pegou a faca Pegou a faca Não, gente Acho que na vida real não adianta Não tem mais a barrinha de áudio Eu não entendi Por que teve a barrinha de áudio Aquela hora? Porque não tinha nada Eu culpo que eu vou entrar nessa porra Eu sempre erro o caminho Eu estava me Tudo bom? ひale Caralho, foda, empacotado, porra mano Por que que ela tava escondida ali pra me assassinar? Será que eu tenho que olhar na câmera antes? Às vezes eu tenho que olhar na câmera antes A porta, gente, não adianta, gente, vai mudar nada a porta aberta Olha lá, agora ela tá lá fora, agora eu vi ela lá fora Agora não tem como ela tá na cozinha, a gente viu ela lá fora Eu não sei como é que eu fiz, mano, pra... Porra, mano Mano, eu sempre erro o caminho dessa porra dessa cozinha Tá abrindo o pixel, mano, igual no Tarkas A gente já leu isso Não, a gente tem que esperar ela bater na porta, daí depois a gente se esconde Na lavanderia, eu acho Poxa, cadê ela? Poxa, ela não tá aqui Não, 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 depois vai ela no corredor, mano, a gente se esconde Eu respondo primeiro E depois E depois Agora eu ouvi, agora ela tá aqui Ela ali Essa primeira vez eu vou responder Pra ela saber que eu tô lá Pra ela saber que eu tô lá, tá ligado? Porque ela tem que saber que eu tô dentro desse quarto Porque daí ela vai direto nele Porque daí ela vai direto nele Eu acho que se eu não responder ela Ela vai na lavanderia primeiro, talvez E daí eu morro, tá ligado? Eu acho que essa é a play Eu respondo ela pra ela saber que eu tô lá dentro Tá, aí eu corro pra lavanderia Aí quando ela falar comigo de novo, eu só não respondo Respondo Caralho, mano, que porra de jogo é esse, velho? Ó, porque você viu que ela sai abrindo todas as portas? Aí eu acho que se eu não responder ela abre primeiro a lavanderia, ó Você tá aí olhando ali, abriu uma porta Abriu a segunda e agora Olha lá E agora vai tentar abrir essa, daí eu respondo Gente, se eu morrer de novo, eu vou... vocês vão ter que me dar caldo que tem que fazer, né? Eu vou ficar com preguiça de pensar mais Como você chegou aqui Precisa de ajuda, cara É exatamente por isso Mas eu te amo, que tal? E você precisa sair agora Noa Noa Ela ouviu abrindo a piroca da porta, porra, peru. Mas você viu como era a play? Ela entra lá direto. Eu acho que eu tinha que esperar ela, não sei, mano, entrar mais fundo? Eu não sabia que ela ouvia a porta abrir, mano, tá ligado? Ah, mano, agora mó preguiça, tudo de novo. Deixa ela entrar mais. Não, então, é isso que eu vou fazer agora. É que eu não sabia, né, que... Acontecia isso, mano. É só ficar quieto? Eu acho que não é só ficar quieto, mano. Será que é só ficar quieto? Porque quando ela for embora, ela vai entrar na lavanderia pra me ver, certeza, mano. Eu acho que eu tenho que fugir, meter a fuga, mano. De bike, tá ligado? Foda-se. Desço, pego a bike do Alec. Na primeira pergunta dá pra fugir. Gente, tanto faz, mano. Tanto faz na primeira. Tem como. Eu quero responder. Ai, nossa, mano. Ela é mais rápida que a bike, ó. Pior que... Tá, já deu pra ver ela ali fora, hein. Então, olha ela ali, ó. Olha ela ali, ó. Poxa, o ver foi isso? Ah, eu só respondi ela agora. Eu tinha esquecido. Tente ir embora em casa. Não, ela vai ouvir com certeza, mano. Enquanto eu ligo a TV. Tente ir embora em casa. Tente ir embora em casa. Pega outra faca, cara. Pega outra faca e luta com ela, mano. O cara tá achando que é Star Wars A Força Jedi 4, mano. Na moral, mano. Pega outra faca e luta com ela. É foda, mano. O Peace Lag, brilha pelos 15. Storm, brilha pelos 11. Muito obrigado, mano. Goku Sem Rabo, brilha pelos sub. Também, mano. Nicholas, brilha pelos sub. Ratos, brilha pelos 5. Saudades de Tulinda, também, mano. Machu, brilha pelos 57. Ai, mano. Acho que não precisa fugir. Gente, gério. Se eu morrer mais uma vez, vocês me falam o que tem que fazer. Ou falar agora, talvez. Não sei, mano. Porque eu já morri 15 vezes. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Olha ela aí. Cadê ela? Fez barulho dela. Peguei ela, subi na escada. Peguei ela, subi na escada. Mano, aí não dá tempo de eu correr, não, mano. Ela entra ali, liga a TV, mas... Muito arriscado aí, mano. Aí é muito arriscado. Ela me ouve, ó. Até eu chegar aí, na verdade... Sai, se esconde... Gente, eu não vou fazer isso, porque eu tenho certeza que se eu só me esconder, sem falar com ela, ela entra primeiro na lavanderia e me mata. Eu tenho certeza. E se eu ficar quieto... É, se eu ficar quieto, ela também entra na lavanderia. Dessa daí deu certo. É que eu abri a porta... Não sei se ela tava muito perto, não sei. Eu acho que eu abri a porta muito rápido, mano. Gente, eu juro, se eu morrer, vocês me dão backseat, tá? Eu fregui de pensar. Se alguém souber, né? No dics. Não, daí vai ter que ter uma dics, né? O Alec disse pra manter a calma. É, não, eu tô calmo. É verdade, né, mano? É verdade. Qual que era as dicas da calma? Nunca seja rude com alguém. Nunca seja rude com alguém. Porra, mas não tem como eu não ser rude com ela, né? Isso que é foda. Porra, mas não tem como eu não ser rude com ela, né? Não tem como eu não ser rude com ela. Não tem como eu não ser rude com ela. Noa. Eu saí da casa e corri pelo quarteirão abaixo Meu pai chamou a polícia Entretanto, quando eles chegaram Ela já havia saído de casa Porém, eu sabia onde ela morava Cara, foi uma das primeiras pessoas que conheci Um site de encontros Eita porra Ela era três anos mais velha do que eu Mas achei ela fofa Então começamos a nos encontrar Entretanto, com dois meses do relacionamento Ela começou a usar metanfetamina Eu tentei conseguir ajuda pra ela Porém, ela se virou contra mim Como se eu estivesse tentando mudá-la Um dia eu cansei Tive que terminar com ela Eu disse a ela pra ir embora E nunca mais entrar em contato comigo novamente Ela estava furiosa Confia em mim, chat Vocês foram pra eu não responder Ele estava tentando convencer um dos policiais De que ela não tinha intenção De fazer nada de errado naquela noite Mas obviamente os policiais não estavam comprando essa ideia Eles checaram as gravações E foi tudo revelado Desde o momento em que ela entrou Até quando ela pegou a faca da cozinha Mas a coisa que me assustava mais Era o fato de que nada foi roubado da casa Acabou que ela estava fortemente Sob a influência da droga e do álcool naquela época Ela foi presa e sentenciada por um longo tempo Estamos safe, chat Pô, foi bom, mano Caralho, tomei um susto bom, mano Caralho Foi da hora, foi da hora, mano Pô, esses joguinhos Virtue Fatum Estão sendo muito bons, mano Todos, né Muito bons Legal, legal, não Foi bom, mano Né Cobrepolos 13 Muito obrigado Alan, quanto tempo o tempo tem Mais tempo que o tempo pode ter Ó, por que que nem o Jacksept Que aí não tem Alan Zoka The Gamer, mano Poxa Também quero um agradecimento GG, chat Acabou Foi bom, foi bom pra caralho, na verdade Esses First e o Fatum são muito bons, mano Todos os episódios até agora foram bem bons Não teve um episódio ruim Nossa, esse daí foi tenso Todos foram tensos, né Eu não lembro do carro Mas o primeiro eu lembro que foi tenso Esse daí foi tenso também Porra, mano Musiquinha feliz, é É, deu uns sustinhos bons, mano Gente, vou nascer